Então hoje nós vamos falar do novo personagem que foi lançado no servidor de teste, tá? Então já tem aqui uma gameplay dele pra eu apresentar pra vocês como é que ele funciona mais ou menos, porque ele ainda tá um pouquinho confuso ainda pra mim, mas quem sabe aí eu apresento um pouquinho deles, o que eu tiver confuso vocês podem comentar aí também sobre o Sukiô de Taça. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Ney. Então a versão passada do Ayakus, quando ele era... tô bem, foi lançada. O Kax, ele postou uma live, eu vou deixar a live dele completa, né, aqui no comentário fixado, pra vocês darem uma olhada junto com a tradução que tá bem mais ou menos aí, mas no caso aqui vai dar pra vocês verem também como é que funciona, pelo menos algumas skills estão bem simples aí. E lá ele testa ele tudo um, com alguns testes de upskill pra ver o que que funciona, o que que não funciona, ele tem quase duas horas de live também, beleza? Então vamos lá na live do Kax. Então ele tá pegando aqui o Sukiô, é assim que ele vem para o servidor de teste, ele tem até uma animação, você vê ele descendo assim, né, como ele já tá bem prontinho, tá usando as skills da Atena, tem a Zero, a Três, a Sem Custo e Terra de Amor e Paz. Então aqui a apresentação dele também tá muito fantástica, olha essa apresentação, que coisa mais bonita que se vê essa movimentação, 120 FPS, tá assim, de cair o queixo de tão foda que ficou essa animação. Os detalhes da armadura dele estão até bonitos, pra falar a verdade, tá bem detalhadinho assim. Ele tá me lembrando muito o Orfeu na gameplay, mas é isso aí que a gente tem do nosso amigão... Então, qual o nome dele? O Sukiô, né? Então vem aí o design dele, 3D, a armadura dele tá até bonita, tá até bonita. Então, beleza, vamos conhecer agora então as habilidades do Orfeu, do Orfeu, do Sukiô. Ele não vai ser um personagem tão caro, tá? Ele aparentemente, ó, vamos ver o oitavo sentido dele. Ele vai ter... ele não vai ter roubo de vida e nem speed, né? E o que a gente mais se importa? A primeira skill dele é uma skill que eu recomendo tá no mínimo, level 4, tá certo? Ele vai ser aquele personagem que ele vai aumentando gradativamente os seus efeitos na medida que você vai subindo as skills dele. Obviamente, nenhuma skill dele é interessante, level 1, então vai ter que gastar livro em todas as habilidades. Mas não vai precisar, assim, obrigatoriamente, alguma skill level 5 pra nossa alegria, né? Então a gente vai gastar no máximo até 6, no mínimo, assim, pra ele ficar legal. E no total daria 24. Eu acho que ele roda até legal tudo 4 aí, 24 livros. Mas vou apresentar pra vocês como é que funciona. Aqui é o ataque base dele. No caso, ele tem a chance de repetir o ataque base dele. Então, é como se ele ganhasse um novo turno, só que dando o ataque base automaticamente no mesmo alvo. O que que acontece? No level 1, ele não repete o ataque no level 2 e 3. Ele vai repetir uma vez e no level 4, ele vai repetir o ataque dele até duas vezes. Então ele poderá dar 3 ataques base no inimigo. E é isso, o ataque base dele. E o restante é só multiplicador de dano, ok? A skill 2 dele, ela custa 3 de energia e ela é um pouquinho confusa, mas bora lá. Ela tem uma chance de repetir o ataque também. Mas parece que o repetir o ataque tem a ver com a passiva dele. Que ele tem que perder 40% pra repetir o ataque novamente. E eu acho que ele repete até 3 vezes, né? Repete duas vezes no caso, né? Uma mais duas. Se ele tiver 80% ou mais de PV perdido, tá? Mas eu não consegui identificar isso ainda nos testes do Cax. Quando eu lançar nos duelos sagrados semana que vem, no chinês, eu vou poder dar um... Testar melhor pra vocês, tá certo? Mas o que que acontece? Ele tem... Aqui o dano dele é 200%, aqui é 120% porque é level 1, tá? Aqui a descrição é level 1. 200%. E essa probabilidade aqui é pra impedir que ele dá o ataque extra novamente. Pelo que eu entendi, não tenho certeza, tá? No caso aqui, o level 1, ele vai ter então... Você sempre pega no 100%. 100% pra dar o ataque extra, menos 30%. 70% pra dar ataque extra, tá? Então, aqui no level 5, é 100% pra dar ataque extra, menos 10%. Então é 90% pra dar ataque extra. Depois, 90% novamente pra dar outro ataque extra, caso ele tenha aí de 1 a 20% do seu PV máximo no momento da ação dele. E vocês vão ver que ele tem uma mecânica bem da hora. Ele vai lembrar muito a vibe do Afrodite e a vibe do Alone, tá? É quase uma fusão dos dois aí, porque ao chegar a vez dele, ele perde a vida dele, como é o Alone atacar. E quanto menos pontos de vida ele tem, ele vai dar mais dano, como vocês puderam ver aqui, como é a vibe do Afrodite, tá? A diferença é, com o Afrodite, ele recupera a vida sozinho e tal. E o Alone, ele tem um roubo de vida dele lá. E ele aqui tem uma outra vibe de ficar vivo, né? Ele cria tipo uma espécie de shield, não sei. A skill 3 dele é referente aos ataques extras que ele dá, mas fica confuso por causa da skill 1 dele, que também dá aqueles ataques extras. Mas eu acho que é repetir o ataque dele, tá? Então, se ele dá 3 hits no ataque base dele, por exemplo, ele pode repetir com mais 3 hits, com mais 3 hits. Então, é isso. Essa aqui, realmente, é uma skill que, pelos cálculos aqui, ela é no mínimo 3, mas o ideal é 4 ou 5, tá? Principalmente, a level 5, se eu fosse falar pra vocês, essa aqui é a melhor skill pra deixar no level 5. Principalmente, se você tiver estratégias aí, porque ele só vai conseguir dar 2 ataques extras com sua skill 2 no level 5. Tirando isso, somente um ataque. Porque, olha só, no caso aqui, no level 3, é 1% de aumento de dano. Ele, pra cada 30% de PV perdido, ele dá 1 ataque extra com seu ataque base. E, pra cada 60% do seu PV perdido, ele dá 1 ataque extra da sua skill 2. Lembrando que tem aquela probabilidade de anular o seu ataque extra da skill 2, né? Lembra? Você vai upando lá, 100% menos X% igual ao level da skill. Pelo que eu entendi, tá certo? Então, aqui, não tem como você perder 121% pra ele dar 2 ataques. Então, ele só vai dar 1 ataque. Ele só vai conseguir dar 2 ataques mesmo no level 5. E, pra cada 20%, ele vai dar o ataque extra do ataque base, que é o mesmo no level 4, como vocês podem ver aqui. Porém, no level 5, ele vai ter os 40% que eu citei pra vocês. Porque no level 4, é 50% também. Não tem como ele ficar vivo com 100% pra ter perdido, né? Do seu PV, pra ele dar 2 ataques. Então, é isso. E, pra fechar, a sua skill 4, que é a skill que ele perde ponto de vida, tá, galera? Então, no início da ação dele, ao contrário do Alone, que ele só perde o PV quando ele ataca. Aqui, não. Chegou a vez dele, ele vai perder vida. Ele perdendo vida, ele vai aumentar o dano dele. E é, pelo menos, 1%, como vocês puderam ver na sua skill 3, né? Deixando, pelo menos, o level 3, obviamente, tá certo? Então, o que que vai acontecer? Chegou a vez dele, ele vai perder a vida dele. E, é isso. No caso, esse outro percentual aqui, é quando ele fica com menos de 50% da vida máxima dele, ele vai recuperar a vida extra, tá? Então, esse aí é um problema, né? Ou não, dependendo da situação. Ele vai recuperar uma vez, na luta, igual ao Doku Divino, para que enche a vida dele novamente. E, com isso, ele também vai reduzir o dano dele. Porque ele vai ficar com mais vida, mas vai ter uma sobrevivência melhor ainda, para ele chegar na próxima vez e perder vida novamente, tá certo? Outro detalhe aqui também, é que, a parte confusa, é que vira espelho. Então, eu vou ler aqui que ele vai ganhar um, tipo, um shield. Só que o shield dele é roxo aqui. Vou ler aqui para vocês como que está na tradução aqui no aplicativo. Antes de cada rodada de ação do espelho de água, o valor atual de 10%, no caso, no level 1, né? No level 5, é 20%. E saúde será convertido em água. Então, o PV dele vai virar água. É, é isso. Tá? Após cada rodada de ação, todos os espelhos, eu não sei por que está esse espelho aqui, serão restaurados de acordo com a água, né? E quando a perda de vida excede 50%, ele recupera a vida e é isso. O que ficou confuso é como que funciona esse shield roxo que ele vai ter, que eu vou apresentar para vocês agora. Eu vou apresentar a gameplay dele, mas não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, sua inscrição e, se possível, compartilhar. E eu acho que aqui dá para rodar até level 4 aqui também, tá? Então, até menos, né? 15% aqui. Você vai perder um pouco da recuperação de vida dele e, talvez, do espelho. Não sei como é que vai ser esse shield roxo dele. Então, vamos conferir a animação dele de entrada na luta. Padrãozinha, a mesma animação, mas ele já dá um golpe ali de Dragon Ball, um Kamehameha, um Hadouken também. Pelo menos a animação dele ali está bonitinho. Ali já foi finalizado, né? Então, aqui a gente vai identificar mais ou menos como é que funciona as vezes o base dele, tá? Eu vou trazer o gameplay também dele testando no mangá, tá certo? Então, está aí o Sukiyo. Aqui ele está com dupla... Ah lá, perdeu a vida dele. Então, ele já aumentou o dano dele, tá certo? Ah, ele está mostrando um aumento de dano dele, de ataque cósmico, né? Porque ele perdeu a vida. Aqui ele está full 5. Esse é o ataque base dele. Aí, ó, agora, ó. Você viu que ele perdeu vida e ficou com essa shield roxo? Água. Seria água. Então, como é essa água, né? Isso aí que a gente vai entender. Vai ser como uma vida extra? E isso que está confuso, né? Aí teríamos que testar com cura e tal. E vocês viram que ele deu dois ataques depois? Deixa eu voltar aqui. Olha lá, vai dar o ataque base dele. Ganhou uma nova ação. Olha lá, ele recuperou a vida. Talvez o espelho seja recuperar a vida. Então, ele dá ataque. Ele perde a vida no início da vez dele. Aí vai lá e depois ele recupera a vida. Talvez o Obafka pode prejudicar ou não, né? E agora ele deu dois ricks. Porque ele acumulou um ataque, entendeu? E perdeu a vida novamente. Aí ele ficou com esse... Fica com roxo aí. Indo aqui para a rodada 2. Ele perdeu a vida. Olha só. Ele está com a água aqui, pelo que parece. Mas eu acho que ele não vai recuperar mais vida, né? Vamos ver aqui. Ele vai dar a sua segunda skill. Deu o Cameraman errado de gelo. E ele tem aquela probabilidade que eu citei para vocês. No caso aqui, ele tem 10% de não ativar o ataque novamente. Ou seja, 90% de ativar o ataque novamente. Ele ativou novamente. E depois ele causa um dano em área aí. Então eu acho que é igual ao ataque base dele, né? Que ele deu dois ricks também. Então vamos ver aqui. Dois ataques base em todo mundo. Então isso aí é... Cara, está muito melhor, né? Isso aí não ficou claro na tradução. A gente está cumprindo a gameplay. Recuperou aquele tantão de vida ali. Perdeu vida novamente. Agora ele vai dar outro ataque base. Como ele tem dois ataques base acumulados. Acho que vai dar três ricks agora. E como ele perdeu um tanto de vida, ele vai ter 20% de chance para dar outros ataques base também. Cara, ele está muito orfeu de costas. Deu três ricks porque ele tinha dois ataques acumulados. Como ele tinha 20% lá de vida perdida. Não dá para saber o tanto de vida que ele está aqui. Porque ele perde vida, recupera a vida. Está confuso isso. Acertou novamente porque... Se ele estiver com mais de 40% de vida perdida, ele pode tentar ativar até duas vezes. Então está vendo como ele é muito perigoso. Como se fosse o Afrodite. Se ele estiver com pouca vida demais, ele vai causar muito dano. A diferença do Afrodite é que você tem a opção de não atacar o Afrodite. E aqui não. Ele já vai perdendo a vida dele mesmo. E foi. Olha só que coisa mais roubada. Aqui o dano deve estar estranho. E está vendo que ele deu ataque novamente em outro alvo. Como se fosse as flechas do Gestalt. O cano de gêmeos. Isso aí é muito roubado. Está vendo que ele deu três ricks aqui novamente. E parece que os ataques base acumulados dele, ele dá em área. Ao usar a skill 2 dele de custo 3. Por isso que é um custo elevado. O efeito é muito forte. Ele causa um dano muito alto no alvo principal. E ainda acerta depois um ataque em área. Cara, está assim. Está muito forte como DPS. Então vamos ver aqui uma gameplay dele. No mangá. Está certo. Aqui infelizmente ele não está com a Luna. Já perdeu a vida dele máxima ali. Como vocês podem ver. Ele vai dar um ataque base. Não, ele vai começar com a segunda skill. Ele começa com a segunda skill. Não tem um ataque base acumulado. Então ele não vai dar 20 extra. Pelo que eu entendi aqui. Ele está testando com o Elfo de Sangue. Mas o Elfo de Sangue não está ativando várias vezes. Quando ele dá multi-hits. Então é como se fosse o Chaco de Vigiene. Deu três hits. Mas conta como um. Então vamos para a rodada dois. Agora do Sutiô. Eu vou falar com ele às vezes que é o Orfeu. Mas vocês não se importam. Ele deu ataque. Ele colocou apenas um Elfo de Sangue. Está vendo? Mas ele vai dar outro ataque. Não. Deu outro ataque. Porque ele perdeu vida no início da vez dele. E ele não ativou o Elfo de Sangue novamente. Eu acho que isso poderia ser bug. Ele pode talvez ativar novamente. O Debuff. Mas depende como a Tencent vai querer deixar ele mais roubado. Para Cosmo de Debuff ou não. Só que aí tem a Pandora ali que vai curar. Beleza. Agora ele não dá para saber. Está vendo que está ali um tanto de PV roxo. Que a gente não sabe o que é. Não dá para saber se ali está quase 60%. Que cada risquinho é 20%. Então ali deve estar uns 58%. Então ele tem uma chance de tentar dar esse ataque novamente. Após o ataque dele. Vamos ver. Deu ataque. Só que você viu que ele não causou dano em área nos outros. Não sei por que ele não causou dano em área nos outros. Ficou confuso isso daí. Não sei se é bug também. Ou se é alguma coisa que a gente não conseguiu entender na tradução. Então vamos para a rodada 3. Essa luta aqui do Sukiyo. Ele vai dar ataque base. Deu os ricos lá. Deu outro ataque base. E deu mais outro ataque base. Porque ele ativou duas vezes o Repet. Agora vamos ver se ele vai dar o Repet da sua skill aqui. Agora ele já ativou o ataque em área. Será que aquela assistência de ataque em área só vai ativar? Caso vai ter a propriedade de ativar também o ataque em área dele ou não. Olha lá. Ele ativou novamente. Só que aqui ele já não deu o ataque em área. Ou o ataque em área só dá se... Caso ele repete a sua segunda skill. Então tem umas coisas aí que a gente fica aí um pouquinho nebuloso no Sukiyo. Agora vamos passar as informações finais aqui. Referente ao Sukiyo. A sua casa e os seus status que eu esqueci. Então o Sukiyo ele tem aqui os status bem interessantes. Então ele só tem a defesa cósmica paia. Mas ele tem uns status da hora. Praticamente tudo lá. Com o seu ataque cósmico S. Tá certo? De 3.118. Então ele vai ser um personagem aí de sobrevivência mediana. Porque até mesmo a gente vai cosmar ele de atacante. Porém a sobrevivência dele também fica um pouquinho defasada. Por causa da casa. Já que ele vai entrar na casa do Neck Dimension. Que só temos aí Left 2, Kayin e Gestalt. Que até hoje eles não colocaram a fotinha aqui no servidor de teste. Beleza? Então essas aí foram as informações finais do Sukiyo. Ele parece ser um DPS muito, muito da hora mesmo. Mas futuramente quando for lançado ele no Era Sagrado. Vamos ver se ele vai ter alguma alteração ou não. Eu comento mais sobre... Realmente ele vai ser aí um DPS muito forte. A lá tipo o Alone, Thanatos, Orfeu. Essa galera aí, exclamação de Athena. Ou não. Beleza? Por enquanto ainda tá cedo pra gente especular. Até ver ele no PVP. Que aqui só foi enfrentando o bot no PVE. Fechou? Comenta aí o que você achou. No mais eu achei ele bem interessante. Bem roubadinho. Tá? No caso... Se ele tiver com um dano absurdo mesmo desse jeito. E é isso. Fechou? Gostei demais do Sukiyo. Não gostei tanto do design dele. Tá me lembrando muito do Orfeu. Mas comenta aí também do que você achou do design dele. O próximo vídeo possivelmente será do Ayori Divino. Tá galera? Então se eu já tiver postado esse vídeo. No momento que você tá vendo esse vídeo. Vai estar no comentário fixado. Pra você dar uma visualizada lá. Caso não tenha visto. Do buff do Ayori Divino. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho